Você sonhou com dragões? Teve um internauta que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Amigo, eu sonhei que eu caçava dragões fortes, grandes e ferozes. Eu era um ajudante de um amigo que não conheço na vida real. E eu e ele caçávamos dragões. E nos eram prometidos grandes recompensas em joias ouro, colares de diamante, etc. Dos chefes e líderes dos reinos atacados pelos dragões. Os dragões de fogo. Esses reis possuíam e usavam muitas joias brilhantes, mas também estavam em desespero, esperando nossa ajuda, já que os dragões estavam atacando fortemente e ferozmente. Ele, o cara do início do sonho, era muito amigo meu e sempre cumpria as suas missões com minha companhia e ajuda. O engraçado é que os reinos dos reis ficavam abaixo do terra de florestas. Antes de chegarmos, passávamos por várias florestas perigosas, onde despistávamos os guerreiros vigias que as vigiavam. Com muita esperteza, facilidade e agilidade. E todos que víamos temiam os dragões. Temiam os dragões. Mas, estranhamente, os dragões não nos assustavam e sempre que os encontrávamos, eles fugiam como se tivessem medo de nós. No sonho, nós tínhamos muita força, velocidade, coragem e agilidade para enfrentar e esquivar de inimigos. No sonho, eu vi um parente que já morreu e outros desconhecidos, possivelmente, que já morreram também. Eu penso, mas eles estavam alegres e calmos e pareciam também não temer os dragões ou a situação, apesar de toda essa tensão. No sonho, não parecia que estávamos muito interessados nas joias prometidas por recompensa, por salvar os reis, mas sim na aventura e objetivo de cumprir mais uma nova missão desafiadora com muita tranquilidade e sabedoria, de tal modo que algo desafiador e praticamente impossível para os outros, para nós, fosse algo tecnicamente prazeroso, aparentemente fácil e divertido de ser cumprido. O que significaria esse sonho, desde já agradeço? Então, muito possivelmente, você está tendo ali um lapso, um lapso temporal de alguma dimensão que você já viveu. Muito provavelmente aqueles dragões, aqueles reis, tudo, isso ali faz parte de alguma vida passada sua. É muito provável isso. Eu não sei que idade você tem, mas eu acredito que você é bastante jovem ainda. Sonhos que envolvem reis, geralmente estão falando de vidas passadas, mas ele é um sonho muito positivo, que ele fala das suas qualificações personais, que são coragem, velocidade, é o seu gosto por aventura. Mas eu acredito que aqui, na terceira dimensão no planeta Terra, você tenha estas mesmas qualificações. Eu presumo que você seja uma pessoa corajosa, que você seja uma pessoa destemida, uma pessoa que gosta de aventura, né? E tal como lá no sonho, eu acredito que você não seja uma pessoa gananciosa por dinheiro. Porque assim como você agiu nesse lapso, eu acredito que assim você está agindo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Então, esse sonho está falando da possibilidade de você se sair muito bem na missão que é confiada a você aqui na terceira dimensão, no planeta Terra. Porque nessa dimensão lá, da qual você participou no sonho, lá sucedeu tudo muito bem pra você. Você foi muito ágil, apto, você teve talentos especiais. E eu acredito que aqui na terceira dimensão você está sendo igualmente da mesma forma. Então, ele é um sonho que fala de aprovação. Presume-se que tudo que você conseguiu ser lá naquela dimensão mostrada no sonho, você vai conseguir desempenhar perfeitamente aqui na terceira dimensão, no planeta Terra também. Porque nós já existíamos antes de virmos aqui para o planeta Terra. Nós temos duas identidades. A que os governos nos dão para que possamos transitar aqui na terceira dimensão. E nós temos a nossa identidade cósmica, que é o nosso endereço vibratório, que é a nossa identidade primordial. Que sempre existiu. Sempre vai existir. Quando nós viemos para cá, a gente já existia. Quando a gente desencarna, a gente continua a existir. Então, esse sonho está presumindo a julgar por seu estilo de fazer as coisas, que você vai vencer as coisas aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. o desafio que é entregue para você será cumprido com sucesso por você. Porque aqui no sonho você ajudava outra pessoa. Caçava dragões fortes, grandes e ferozes. Eu era um ajudante de um amigo que não conheço na vida real. E que eu mais, eu e ele caçávamos dragões e nos eram prometidos grandes recompensas em joias, ouro, colares e diamantes, etc. Na verdade, você na vida desperta, se você for trabalhar com outra pessoa e você receber a missão, o ofício, a função de auxiliar, você precisa ser uma pessoa que fique feliz. porque ali deu certo. Naquela dimensão, nesse lapso, deu tudo certo. Você era auxiliar de alguém. E você trabalhando como auxiliar, vocês tinham sucesso. Então, na vida desperta, aqui na terceira dimensão, você não deve ficar receoso, magoado, de ocupar o segundo lugar, de trabalhar como auxiliar de outra pessoa. porque vai somar ponto muito positivo. Tem pessoas que se revoltam e não aceitam, por uma questão de ego, estar em segundo lugar. Ou estar na função de auxiliar. O ego deles não permite. E daí, eles acabam tendo toda uma trajetória perdida na terceira dimensão do planeta Terra. Porque tudo terá que ser refeito novamente. É preciso que se alcance muita sabedoria para conseguir sobrepujar os problemas que advêm do ego inflamado aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Então, se você não inflar demais o seu ego, você vai vencer porque é, já é da sua natureza vencer dessa forma. Com humildade. Tá? E se você for convidado para ser vice, você precisa se conformar. Tá? E não deixar o seu ego estragar a sua estadia aqui na terceira dimensão do planeta Terra. Se você for trabalhar de sócio com alguém, ou se você for trabalhar de assessor para alguém, deve fazer isso com muito entusiasmo, com muito prazer, porque você terá sucesso. Vocês terão sucesso nesse sentido. e tudo que vocês fizerem aqui na terceira dimensão do planeta Terra será bem sucedido. Essa é a verdadeira prosperidade de que eu falo. É entrar no planeta Terra numa boa, você entra aqui com o karma e você sai daqui com o dharma. Você não pode sair do planeta Terra da terceira dimensão com uma dívida maior do que quando chegou. Você precisa diminuir a sua dívida. Se possível, sair daqui com créditos. Porque tudo que nós fazemos de bom aqui na terceira dimensão gera créditos para nós, que é o dito dharma. E o que nós fizemos de errado passa a ser as nossas dívidas, que é o karma. Então, você deve procurar sair da terceira dimensão com dharma, o que é muito importante. É muito possivelmente lá dessa dimensão que você viu no sonho, um lugar onde você já viveu, com certeza você já saiu daquele lugar lá com dharma. Mas ele é um sonho muito bom e fala muito bem das suas qualificações personais. Seria isso que eu teria para acrescentar aí na busca pelo aumento do seu saber. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. e aí e aí e aí